E aí pessoal, estou aqui começando o vídeo de novo. O parê anterior foi muito comprido, agora vamos voltar lá para a fazendinha. Lá para... até o trevo de aeronoma. Lá com a... É... Entrocamento com a... Com a rodovia Moral Peixuto. Aqui é o ar de foco para ele outra vez, que eu acho que sou maluco. Ali atrás era avião águas, agora vamos pegar aqui a estrada do aeronoma Rio Bonito. Beleza? Eu estou filmando 720p, com a câmara de cabeça para baixo. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Eu estou testando uma configuração diferente. Eu acho que poderia ter que ir um pouquinho mais para cima. Vamos ver como é que vai ficar aqui o painel. Você vai pegar um pouquinho o painel bem baixo, e mais a paisagem. Aquele... ela fica na posição da mão no posto. O meu carro começou alto. Né? Ela fica... mesmo assim fica muito para cima. Outra hora. Sai de cima e hora. Eu não sei se vai ficar muito para cima. Né? Então... O ideal é... E o carro da polícia ali? Eu acho que no meu caso tem que ser mesmo assim, né? O... Para que eu não é nessa posição que você está para baixo. Né? Eu acho que ela fica um pouquinho mais baixa e pega melhor painel e a paisagem. Né? Vamos ver... Vamos ver... Algumas funções aqui que eu fiz para fora, como eu não tenho a esporte de fora. Foi feito com a esporte de fora nessa posição. Mas vamos ver se vai... Não vai ficar esse daí, né? Vamos ver se melhora isso daí, ó. É... O meu... Eu tenho que ir para baixo. Eu vou ficar na... Para baixo... Eu não acondressei. Eu não acondressei com a outra. Me travou agora. Não? Me travou. Tive que ir ao montar de noite. Antes do dia, antes da vistorinha. A sorte, meu amigo, os cinco com moradores, já tinham respondido a resolução do que eu ter feito. Não? Eu falei... Ah, agora não está um pouquinho úmida. Aí eu falei... Não... O carro foge um pouquinho mais. Mas... Aí, ao invés de plantar duas, tem mais 75 quadras. Não? Eu diminuí um quarto da nova. Eu já dei um motos e meio do barrafuso. Mistura. Passando a mistura em perfeito perfeito. do barrafusoarest porque eu mantencio o barrafuntopod é me elevar todas as costas. Seja bem. Gros atéosion!!! Super bem. Super? Super Evo... E aí eu também venho aí, aí eu não tenho, não dá garantia, eu tenho que fazer, eu não entendi. Quando fizer um canal de vídeos de minha fome, se eu pesquisar lá pelo meu nome, MacLei Travato, eu também posso pesquisar por mim, por cima do MacLei, que toda a descrição dos vídeos da profissão do MacLei. Então, três vídeos que é uma série que ensina. A primeira, são três vídeos, dividido em três partes. A primeira parte é a desmontagem, né? A segunda parte é a limpeza em si, né? Como é que eu limpei e tal, os produtos, né? E a terceira parte é a montagem, é a remontagem do carburador. Então, são três vídeos, né? Dividido em três partes, né? Desmontagem, limpeza e montagem, né? Como eu fiz, eu não tinha um fit de reparo. Então, eu não tinha um fit de reparo. Que tinha algum horários que... ...e amongsts de Betes... ...que não tinha um horário onde eles. Tinha pausão, tava pausão Mas ficou funcionando direitinho Mas eu fiquei quase um mês sem usar A bateria dessa bateria de tirada normal A bateria pra poder ser Um mês, cara Muito pouco tempo Ela poder ser E travou a bola em cima Aí não deixava entrar gasolina O motor não funcionava Aí eu tive que desmontar as pressas Meia noite, do dia 18 Dezembro Porque no dia seguinte eu tinha que fazer uma vistoria Porque eu já queria deixar a moto funcionando No dia 22 era maior, mas a moto funcionando Estravei a bola Eu tirei a tampa da curva ali praticamente E fiz isso Recoloquei, funcionou Tá, e pronto Outro radarzinho de 50 Depois que é o último Aqui são quatro radares Desde a via live Já tá aqui Aí o próximo alarm É só uma patrulha Mas é 6 e 38 A nave ir embora Vai ter umas coisas que a gente ir embora Às sete horas Pra chegar lá guardar uma torta E tomar coisa pra não queimar a perna Mas outra vez eu peimei Aqui é o trembo para apastar de São Vicente Vamos até o trembo lá que vai até Opa Tá muito pretinho isso, acho alto Vamos até o trembo lá que vai até o trembo Onde essa história termina Aqui na Paró Peixoto Nossa, a areia batendo na gente Dói Espermuda Batei com esse calor que tá aqui Mas ele tá olhando Falunzinho do radar de 38 graus Vamos fazer a voltinha aqui E depois nós baixos e nós desligamos Valeu pessoal É isso aí Estamos aqui em um trem Agora vou pegar a Amaral Peixoto E o sol direto na cara Caraca, o sol direto na cara Tem que ter óculos escuros pra andar nessa situação É isso aí pessoal Eu acho que vocês não devem estar vendo nada Obrigado por curtir os vídeos Por assistir o vídeo até agora Entendeu? Qualquer coisa aí Diga aí Se inscreva no canal aí Pra receber as novidades Compartilhe o vídeo aí Com seus amigos Nas redes sociais Ajuda o canal crescer aí Pra poder ter mais Mostrar mais Um dos passos novidades Com os passeios De quem tá aprendendo a dirigir Na moto Tirei a habilitação há pouco tempo É isso aí pessoal Obrigado Compartilha aí Ajuda o canal a crescer Precisando de bastante ajuda de vocês aí Beleza? O que eu for aprendendo aí De ser habilitado Eu vou mostrando pra vocês Cara mais dentro do que eu Andando de moto É isso aí pessoal Obrigado Tchau, tchau Obrigado